Fala pessoal, tudo bem? Professor Rude aqui pra te dar aquela força na zoologia, tá? Nós estamos gravando aí uma série de vídeos sobre os animais, vídeos que são assim, bem resumidos, de curta duração, pra não encher muito o seu saco e você atingir logo o seu objetivo. Essa playlist é uma playlist de introdução aos cordados. Antes dessa aula, existem duas anteriores. Uma sobre as características gerais dos cordados, o que os cordados devem apresentar para serem chamados de cordados, tá? Notocorda, tubo neural, faringe com fendas, cauda pós-anal, uma noção da divisão taxonômica do grupo, tá? Na segunda aula a gente detalhou juntos o anfioxo, né? O famoso anfioxo que a gente estuda lá nas aulas de embriologia. Eu te mostrei esse animalzinho, as suas partes anatômicas. E agora, pra fechar essa playlist de introdução aos cordados, os urocordados, já ouviu falar desses caras? São as assídias ou os tunicados, tá? Esses animais, eles são animais muito curiosos. Eles são filtros biológicos, né? Eles funcionam parecido com... De forma parecida, né? Melhor dizendo, com os poríferos. Lembra dos poríferos? O primeiro grupo animal que nós estudamos? Então, os poríferos, eles são animais filtradores. Tiram da água o que precisam pra sobreviver. Esse animal, ele funciona basicamente como um porífero, embora seja um animal com uma complexidade muito maior, tá? Legal. Vamos trabalhar? Bom, o que significa a palavra urocordados? Pessoal, presta atenção nessa palavra. O prefixo uro vem de cauda. E cordado vem da origem do grupo, né? Que deu origem a esses animais. O grupo dos cordados. O que significa isso, Rúd? Em termos práticos, pra vocês entenderem, os urocordados são animais que vão apresentar desenvolvimento larval, tá? E durante o estágio de larva, o estágio larval, a larva apresenta... Essa aqui é a larva, tá? Ela apresenta uma cauda. Então, já vamos colocar aqui. Essa aqui é a larva. É a larva. A larva apresenta uma cauda. Então, aqui a gente tem a cauda. E a cauda, ela tem as estruturas que caracterizam o cordado. Quais estruturas, Rúd? Aqui de roxinho, aqui pra vocês, temos a corda ou notocorda. Ok? Aqui de azul, aqui, ó. Mas temos o tubo neural. Ou tubo neural. Olha que legal, pessoal. Tubo neural. Beleza? Bom, aqui, ó, de alaranjadinho, na parte anterior da larva, a gente tem a faringe com fendas, tá? A faringe desses animais, ela parece uma bolsa cheia de perfuraçõezinhas. Então, a água entra na faringe, acontece a filtragem das partículas alimentares, depois a água abandona o corpo do bichinho, seja na fase larval ou na fase de adulto. Então, aqui você tem a faringe com fendas. Ok? Faringe com fendas. Massa, né, pessoal? Então, a larva é uma larva planctônica, é uma larva que tem capacidade de nado, né? Ela consegue sobreviver naquele conjunto de organismos superficiais, né? Que vivem na superfície da água, que são os seres que formam o plâncton. Durante o seu estágio planctônico, essa larva vai se alimentar por filtragem, vai interagir. E aí, quando ela atingir um determinado estágio do seu desenvolvimento, ela vai descer até o fundo, né, e vai interagir com os seres que formam o benton, entendeu? Olha que legal. A larva é planctônica, já o adulto, que vai ser resultado da metamorfose da larva, ele vai ser um animal bentônico. Então, vamos colocar aqui o adulto, ó, esse aqui é o adulto. Show? O adulto é bentônico. O que significa ser um animal bentônico? Significa que ele interage com o benton. O benton é um conjunto de organismos que vive associado ao fundo. Ou vivendo na superfície do fundo, ou enterrado, como se fossem minhocas, cavando galerias no fundo. No caso desse animal, que você está vendo aqui, é a assídia, tá? Então, esse adulto aqui, eu estou usando um modelo que é a assídia. A assídia e os outros animais urocordados são todos marinhos, filtradores, monóicos. O que significa isso, Rude? O mesmo animal apresenta sexo masculino e feminino, ou seja, ele tem estruturas sexuais que produzem espermatozoides e também óvulos, tá? Embora esses animais não se auto-fecundem, eles têm os dois sexos, tá? O que rola são as fecundações cruzadas. Eles liberam gametas na água e os gametas vão se fertilizar de forma cruzada, beleza? Temos aqui a fertilização deles, como fertilização externa, e eles apresentam a fase larval, o desenvolvimento larval. Não é um desenvolvimento direto ou sem larva, é um desenvolvimento larval. Aliás, a larva, nesse contexto aqui, é muito importante. Por quê? Porque a larva é livre natante, ela se desloca, ela tem uma cauda com as estruturas dos cordados, tá? Já o adulto, ele é fixo, ele é sécio. Então, assim que a larva encontra um local, ela se assenta, ela se fixa a um substrato marinho no fundo, né? No benton, né? Esse substrato pode ser uma rocha, pode ser um casco de um navio que afundou, ok? Pode ser algum objeto que foi parar no fundo do oceano, né? E ali, esse animal vai se fixar de uma forma que ele consiga desenvolver um fluxo contínuo de água pra dentro e pra fora do seu corpo, pra que ele possa realizar a filtragem da água, removendo partículas alimentares e também realizando as trocas gasosas, tudo bem? Interessantíssimo, né? Então, o animal adulto é bentônico, já a fase larval é uma fase planctônica. E aí, Rúdi, o que acontece? Quando esses animais passam do estágio de larva pro estágio adulto, a maioria das estruturas sofre um atrofiamento, tá? Quais estruturas sofrem atrofiamento? A notocorda desaparece, some. O animal não precisa de uma estrutura de sustentação porque é um animal fixo, tá? O tubo neural, ele atrofia e acaba se tornando isso aqui, ó. Uma massa bem pequenininha que nós chamamos de gânglio, ok? Gânglio nervoso. O gânglio nervoso vai se situar aqui, ó. Próximo às aberturas do corpo, onde a água vai entrar e sair. Daqui a pouco eu vou te falar quais são os nomes dessas aberturas. Beleza? Ah, essas estruturas, elas atrofiam. Já a faringe com fenda, ela se desenvolve bastante e acaba se tornando essa estrutura amarela grande que você tá vendo aqui, que a gente chama de bolsa faringe, tá? E no interior da bolsa faringe, eu fiz aqui um pequeno corte pra você ver, você consegue ver esses pelinhos aqui. Esses pelinhos formam aquela fileira de cílios que a gente chama carinhosamente de endóstilo. Se você não viu isso na aula passada, eu recomendo que você veja a aula anterior. O endóstilo é uma fileira de cílios que conduz material capturado, né, agregado por muco até os órgãos digestivos. Ele vai literalmente varrer as partículas alimentares que estão agregadas com secreção mucosa até o canal alimentar pra que aconteça a digestão do alimento. Legal, né? Beleza. Como o meu quadro é pequeno, como eu sempre faço, eu vou ter que manipular ele, vou ter que apagar algumas coisas. Então eu vou sair da sua frente pra te dar um tempo aí pra você fazer um print, pra você parar e tentar reproduzir o desenho. Aliás, pessoal, os desenhos eles são um mero subterfúgio pra eu poder ensinar pra vocês, tá? Fazer é legal, mas o mais interessante é aprender com eles. Show? Bom, agora eu vou apagar, tá? Vou manipular o quadro, com licença. Então eu vou apagar aqui. A larva. Espero que você tenha entendido que a larva é um estágio de vida que apresenta as estruturas de um cordado, anotocorda, tá? Por isso o nome, urocordado. Vou apagar aqui o título, que não precisa mais. Você já sabe que nós estamos falando dos urocordados. Beleza, agora a gente tem condições de manipular o desenho. Bom, vamos ver aqui como é que funciona um adulto. O adulto é um animal, vou apagar aqui, você já sabe que é o adulto. O adulto é um animal que é fixo, céssio. Ele se fixa a um substrato aquático e ali ele permanece durante toda a sua existência. O tempo que ele tiver que viver, ele vai viver fixado. Ele não tem mobilidade, tá? E aí, como é que ele faz para sobreviver? Primeiro, como ele é um animal fixo, ele não tem capacidade de locomoção, na fase adulta, ele constrói ao redor dele uma capa de revestimento protetiva. Essa capa de revestimento é o seu tegumento, é um anexo da pele, da epiderme dele. A gente chama essa capa de túnica, ok? Tudo que você está vendo de preto aqui é a túnica. A túnica desses animais, eu gostaria que você anotasse aí, coloquei aqui um pontinho, vou colocar aqui para você. A túnica desses animais é formada por um material, deixa eu melhorar aqui, a túnica é formada por um material que é um material glicídico, lembra muito, muito a celulose. Do ponto de vista bioquímico, é praticamente a celulose. Só que a celulose, vocês estudam na biologia, que é um polímero de origem vegetal, não é? Lá nas plantas. Então, para não ter confusão, os biólogos, eles deram um nome diferente para esse polímero que vai formar a túnica. A gente chama esse polímero de tunicina. Então, vamos colocar aqui túnica, revestimento corporal. Vestimento corporal, ok? Que protege o animal de fatores externos. Ok, ótimo. Do que é formado esse revestimento corporal que protege o animal de fatores externos? É formado por um polímero semelhante à celulose, denominado tunicina, ou conhecido como tunicina, é formado por um polímero semelhante à celulose. A tunicina. Deixa eu melhorar aqui para você, ó. Tunicina. Como é que é o nome do polímero, Rude? Tunicina. Bom, é o único componente? Não, né pessoal? Não é o único componente. Mas é o principal, né? Esse componente tunicina é o principal componente formador da túnica. E por que túnica? Porque veste o corpo do animal como se fosse uma peça de um vestuário, tá beleza? Protege o animal, garante que ele consiga sobreviver a variações ambientais adversas, beleza? Show de bola. Aí o que eu fiz para fazer você entender melhor? Primeiro, olha aqui que legal. Eu fiz um corte aqui onde está a bolsa faríngea e eu fiz um corte aqui embaixo onde estão as vísceras do animal. Perceba que existem espaços que abrigam as estruturas. Esse espaço aqui de cima, que você está vendo aqui, é o átrio. Vamos colocar aqui, esse espaço aqui é o átrio. Você pode também encontrar assim, espaço atrial. Já aqui embaixo onde estão os órgãos, a gente chama de cavidade visceral. Ou espaço visceral, tudo bem? Perceba que tem aqui uma parede, separando o átrio da cavidade visceral. Aqui a paredezinha aqui, tá vendo? Não é uma parede contínua, tanto que estruturas passam da cavidade visceral para o átrio e vice-versa, belezinha? Interessante. Aqui no átrio é que rola a coisa mais importante, que é a filtragem da água, que é o que eu vou explicar agora para você. Então, a água vai entrar por esse buraquinho que você está vendo aqui. Então, a água entra. Esse buraquinho aqui por onde a água está entrando, vou fazer uma seta assim para dentro, chama-se sifão inalante. A água, pessoal, é meio que puxada aqui para dentro pelo formato do sifão e pela atividade dos cílios que ficam aqui dentro dessa estrutura alaranjada. Essa estrutura alaranjada é a faringe. E se você prestar atenção, ela tem cortes, buraquinhos. Esses buraquinhos permitem a saída da água aqui para o átrio. A água, depois de ser filtrada, ela abandona a faringe por esses buraquinhos aqui, igual vocês estão vendo eu fazer, e fica aqui no átrio. Do átrio, a água vai sair por esse buraquinho aqui que vocês estão vendo. Então, fica saindo a água aqui. Aqui por onde está saindo, a gente vai chamar esse buraquinho aqui por onde a água está saindo de sifão, bota lá, sifão exalante. Lembra lá os movimentos respiratórios, lembra disso? Inalar, exalar. Sifão inalante, a água está entrando. Sifão exalante, a água está saindo. Tudo bem? A água, então, faz esse movimento aqui. E sai. A água entra pelo sifão inalante, entra na bolsa faringe, ou simplesmente faringe, acontece a filtragem, partículas de alimentos são agregadas as secreções de muco. Essas secreções contendo partículas alimentares são deslocadas pelo endóstilo até os órgãos digestivos, ou canal alimentar. Tudo bem? E aí a água sai da faringe pelas perfurações, que nós podemos chamar de fendas farínges, fica aqui no átrio e abandona pelo sifão exalante. Tudo bem? Interessante, não é? Agora, olha que bacana, pessoal. Se você prestar atenção, aqui na parte de baixo, na cavidade visceral, você tem aqui de alaranjado o canal alimentar. Então aqui você tem o canal alimentar. O canal alimentar está associado à bolsa faringe, recebe as partículas alimentares que foram tiradas da água, acontece a digestão e a absorção nutritiva. O que foi absorvido vai parar aqui nessa bolsinha vermelha, está vendo? Isso aqui que você está vendo são vasos sanguíneos. E essa dilatação aqui dos vasos sanguíneos é chamada por alguns autores de coração. Então aqui você tem um coração e a partir do coração você tem aqui ramos dos vasos sanguíneos que vão distribuir para os demais órgãos do animal os nutrientes e gases que foram absorvidos ali pelo processo de filtragem que aconteceu na faringe. Tudo bem? Então esse animal tem um sistema circulatório. Beleza, né? E aí, Rude? O que não foi aproveitado pelo animal não foi aproveitado as fezes, né? Os excrementos do processo digestivo vão ser abandonados aqui, ó bem, bem no interior do átrio mais próximo aqui de onde a água está saindo que é o sifão exalante. Essa aberturazinha que você está vendo aqui de amarelo é o ânus é o ânus do animal e o ânus vai liberar os excrementos que vão se misturar com a água que está abandonando o átrio pelo sifão exalante. Bacana, né? Show de bola. Bom, o animal ele faz uma avaliação do ambiente que ele vive essa avaliação é feita por essa estruturazinha assim azul que você está vendo aqui bem atrofiadinha é o gânglio neural o gânglio nervoso é uma massa de neurônios que é fruto do atrofiamento do tubo neural graças a essa estrutura que está bem próxima que a entrada e a saída de água o animal tem uma noção se o ambiente que ele está fixado se no lugar onde ele se fixou tem água suja água limpa se a condição ambiental é favorável ou não se o ambiente estiver ruim esse animal ele reduz o batimento dos cílios ele reduz a entrada de água até que o ambiente se normalize para que ele possa voltar a desenvolver sua atividade normal então esse organismo esse bicho que você está vendo aqui pode ser utilizado por nós seres humanos como um indicador de qualidade de água se você enxergar esse bicho não sei vamos imaginar no mergulho você vai mergulhar numa região e ver esses animais quer dizer que a água dessa região é uma água boa água limpa quem faz essa avaliação então é o gânglio vamos colocar aqui é o gânglio nervoso o gânglio neural deixa eu apagar esse nome aqui e escrevo mais em cima para não te confundir então aqui você tem o gânglio neural ou gânglio nervoso alright legal muito legal bom demais e aí Rude como é que funciona o animal é um filtro tira da água que precisa para sobreviver troca gases ele pode viver isoladamente ele pode se associar formando colônias aqui você está vendo uma assidia pequenininha grudada nessa maior provavelmente formando já uma colônia então eles podem ser livres podem ser coloniais sempre fixos ao substrato na etapa ou na fase adulta de vida bom e como eles fazem para se reproduzir eles são hermafroditas ou são monóicos aqui na cavidade visceral você está vendo essas duas cores diferentes uma bolinha roxa uma bolinha verde essas duas estruturas estão representando as gônadas masculina e feminina então vamos colocar aqui gônadas o que são gônadas? se você ainda não tem intimidade com essa palavra gônadas são órgãos reprodutivos testículos e ovário testículo mais o que? ovário legal né? e aí o que acontece? quando esse animal identifica no ambiente condições favoráveis para a reprodução ele produz e libera gametas os gametas são liberados dentro da cavidade atrial ou do átrio e esses gametas vão se misturar com a água que está saindo pelo sifão exalante e vão alcançar o ambiente externo gametas de diferentes assídias que estão numa mesma região vão se fertilizar vão se encontrar se fertilizar e vão formar ovos os ovos desses animais tem uma pouca reserva nutritiva uma reserva baixa mínima são ovos oligolécitos então eles rapidamente formam as larvas que tem um estilo de vida livre e inatante uma larva que vai se associar ou interagir com o plâncton e aí desenvolver todas as atividades larvais que fazem parte do grupo basicamente é isso esse é o animalzinho que a gente chama de assídia que é um tipo de tunicado assídia vou colocar aqui de novo para você poder anotar assídia esse é o nome do nosso modelo e ele representa os animais que tem túnica então ele é um tunicado lembrando que a túnica que talvez seja o ponto mais importante dessa aula está aqui o asterisco para você é um revestimento corporal e esse revestimento corporal é formado por um polímero que é idêntico à celulose para não evitar ou para evitar né perdão confusão na sua mente a gente substituiu o nome ao invés de falar celulose a gente fala tunicina que é o principal componente beleza está aí dá para acreditar que é um animal deixa nos seus comentários aí se você acha que isso é de fato um animal te garanto que é e é um animal cordado guarda a semelhança evolutiva com você que está assistindo essa aula bom espero que você tenha gostado dessa playlist que ela possa te ajudar nos seus estudos na resolução dos exercícios compartilhe deixe comentário né use a seu favor essa ferramenta que eu estou disponibilizando se precisar de mim você sabe onde me encontrar estou sempre por aqui e fica bem fica com Deus beijão tchau tchau